Quinta-feira, 8 de abril de 2021. Confira agora os destaques dos jornais. Folha de Pernambuco. Compra de vacina por empresas passa na Câmara. E Bolsonaro volta a atacar o isolamento. Jornal do Comércio. Pressão por doses que vem da Fiocruz. Com fase final de entrega do primeiro contrato da Coronavac pelo Butantan, o país depende agora do fornecimento da AstraZeneca Oxford por parte da Fiocruz, sob risco de ter o Plano Nacional de Imunização, a Covid, afetado. O Estado de São Paulo. Empresas e ONGs cobram metas ambientais ambiciosas. Folha de São Paulo. No país, mais de mil cidades têm problemas com oxigênio. O Globo. Cientistas identificam nova cepa do coronavírus em Belo Horizonte. Pesquisadores ainda investigam possível letalidade maior da variante. Pesquisadores ainda investigam. Pesquisadores ainda investigam. Pesquisadores ainda investigam.